E a ONG Motociclistas na Causa tem promovido uma campanha que é muito bonita, o Lanchinho do Bem. A ação tem o objetivo de fornecer kits de lanches para crianças e familiares que passam por cirurgias no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Hoje a Danicecom acompanhou um pouquinho dessas entregas com objetivos audaciosos. Você pode fazer parte dessa corrente do bem também. Olha como você vai participar. Em época de entregas por aplicativo, pediu, recebeu. Mas dessa vez o delivery é diferente, solidário. Esse grupo de apaixonados pelas estradas e pelas motos está com uma iniciativa muito bacana chegando à sua quarta edição. São os Lanchinhos do Bem. Essa história começa ainda na região continental de Floripa, onde na manhã dessa quarta-feira eles se reuniram para preparar esses kits. A ideia surgiu de um médico lá do Hospital Infantil que via qual era a necessidade que a criança tinha e que ela ia ficar sem comer muitas horas depois do procedimento. Ele mesmo preparava para os pacientes dele um kit. Tinha uma bolachinha, um suco, um chocolate e uma bala de goma. Ele fazia isso. A enfermeira-chefe olhou para aquilo e pensou, esse cara, todas as crianças podiam receber isso. E ela me acionou, disse, Silvana, você não tem teus amigos aí? Quem sabe vocês não fazem uma arrecadação? Ajudam a gente. Aí começa a rede a funcionar. Desde o início do projeto, lá em 2020, já foram entregues mais de 12 mil kits como esse. Um lanchinho que custa R$ 6,00, mas que vai fazer uma alegria gigante na vida dos pequenos que acabaram de passar pelo procedimento lá no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Hoje, esse delivery do bem vai levar 250 kits para lá. Para fazer tudo isso da melhor forma, foi criada a ONG Motociclistas na Causa, que reúne o pessoal em torno do objetivo de fazer os pequenos sorrirem. Quando dá, todo mundo se reúne, todo mundo se junta. É, assim, é uma coisa impressionante. Cai dinheiro de tudo quanto é lado. Agora, com a gente tendo o CNPJ e a gente tendo a conta, a gente vê lá um monte de gente que nunca vimos, mas acreditam no projeto. Depois de organizados e encaixotados, os kits vão direto para as motos que irão seguir até o hospital. Um belo passeio, cheio de propósito e que chama a atenção de quem está na rua. No centro cirúrgico, as enfermeiras, então, selecionam os pacientes, porque quando o paciente faz uma cirurgia e é internado, ele vai receber alimentação e vai para o quarto. Esse não é o nosso objetivo. Mas quando o paciente faz aquele pequeno procedimento, ele ganha alta e vai embora para casa, às vezes ele leva mais de cinco, seis horas para chegar em casa e com fome. Nessa hora, elas entram com lanchinho, elas entregam o lanchinho para eles. Já na parte da ilha, os motociclistas chegam até a unidade e realizam a entrega. A segunda só nesse ano de 2024. Eu acho que caloria, nesse caso, é calor humano. É isso que a gente pede que as pessoas doem para nos ajudar. A ONG depende da ajuda de quem quer participar dessa corrente do bem. E você aí de casa pode contribuir também. As doações podem ser feitas pelo Pix, doipar, arroba, motocausa, ponto org. E qualquer valor vai ser revertido em sorrisos para quem mais precisa. A chave Pix é essa mesmo, o e-mail, doipar, arroba, motocausa, ponto org. Participe você também.